e aí galerinhas do canal vlog do tio zumbio estamos aqui mais uma vez eu e o andrew para fazer mais um vídeo da série de minecraft episódio 25 e hoje a gente vai minerar o vídeo está pouco adiantado assim rapidinho assim velocidade duas vezes maior porque deu quase 30 minutos de vídeo aí para não enrolar muito eu adiantei um pouquinho então deu 17 minutos aí eu não quis cortar uma as partes né aí que ele a gente deixado que um é uma redstone né aí o seu coentro foi lá e pegou ela né aqui a gente está tentando lembrar o caminho que a gente estava fazendo para gente coletar diamantes e vamos ver se a gente consegue pegar um diamante nesse vídeo alguma coisa aí não vai ser um né porque eu estou com a minha picareta né essa picareta eu encantei ela tem fortuna e eficiência eficiência e eficiência faz quebrou os blocos mais rápido né e fortuna e faz dar mais diamante né então vamos ver se a gente consegue pegar a gente vai vir aí e torcer né porque a gente quer ir para o nether né a gente quer ir para o nether e vamos ver se a gente consegue alguma coisa né e outro me batendo ali com esse espaço apertado aqui depois tem que arrumar isso aqui pegar uma espada para mim que eu estou sem espada e vamos ver se a gente consegue aí vocês podem ver que a gente minerou bastante já pegamos bastante ferro lápis azul e redstone o que a gente está precisando agora é diamante né diamantes 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 para nós fazer uma armadura de diamante para nós ir lá no nether não só armadura na espada diamantes essas coisas aradas e é bom né oh mano é sério isso mano primeira catucada que eu dou ali eu já acho diamantes mano nossa vai ter um monte de pessoal aí falando isso aí é que que bait mano que bait ele plantou esses diamantes aí eu já sabia que ia ter diamante ali e deixou ali nossa mano mas até eu fiquei surpreso agora mano até eu fiquei surpreso que nossa mano nem eu imaginava que ia ter diamantes assim tão tão perto assim tão rápido mano nossa mano é coisa de louco viu mas vamos lá né continuar minerar a gente tem que pegar uns cascaros que a gente quer fazer umas coisas com os cascaros aí e lápis azul uma cachoeirinha ele tem ele tem carvão carvão né vai precisar também e eu mal peguei as coisas eu vou ter que parar para levar no baú lá porque eu peguei tanta coisa entrando no baú que já lotou e não botei espaço para guardar as coisas então eu vou ficar com isso aqui não é eu vou ver esses negócios aqui né estou atrapalhando e aí e aí e aí ao nosso o wendry meu sobrinho tá com o o car skin do toma shelby do packblinder dah e aí Temos um slime do Nilson Isaías Papinho, qual é que eu morro ali, qual é que eu morro? Como que ele tava tirando tanto de dano assim, acho que era o Wendt que tava me batendo, não é possível tirar tanto de dano aí. Tá louco, eu queria bater nos caras capricarizas, peguei espada pra quê, né? Peguei espada pra quê? Pra nada, né? Olha lá, o Wendt me batendo de novo. Então lá, tem eficiência em quebrar de fortuna. Então, vamos deixar umas coisas pra trás aqui. Claro que eu não vou fazer armadura agora, né? Fazer depois, ver o que que dá, né? Fazer umas tochas, né? Porque tem tocha. Guardar umas coisas aqui. Olha aí, ó. Eu tava saindo sem guardar as coisas, quer ver? Mas, de tudo jeito, eu vou precisar de uma coisinha ou outra. Procurando o balde, ver se tem balde. Porque vai que precisa... Vai que precisa guardar os diamantes também, né? Vai que precisa apagar uma lava, alguma coisa assim, não tem. Vamos olhar aqui, ver se tem balde pronto. Vou fazer umas tochas aqui. Porque tocha não vai precisar muito. Assim, eu já tava aí um levando diamante. Eita. Guarda isso aí. E eu nem oi pra esse tinha balde. Lembrei, ó. Tem que lá pegar pra esse tem balde. Tem balde, tem balde, tem balde. E a gente esquece do balde. Vamos fazer o que, né? Fazer o que, fazer o que. Lembrando, gente, que nos próximos episódios... Que vai estar chegando aí, lá por... A gente vê se a gente consegue ir pro Nether no episódio 27, 28, por aí. E nos próximos episódios aí, a gente vai trazer mais pessoas pra ajudar a nossa série. Vamos ver se a gente traz mais pessoas pra ajudar a nossa série aí. Quanto mais pessoas ajudando, mais... A nossa cidade cresce, se desenvolve e... E a nossa série avança, né? Que a gente quer fazer muita coisa. A gente quer matar o Iter, quer matar o... O Enderman, só que, claro, eu não vou matar o Enderman. O Enderman não é o... É, o Enderman, porque eu não tenho muito olho de Enderman. Mas eu tô falando do Ender Dragon, né? Ender Dragon, a gente quer matar ele. Mas isso vai ser lá pro final, né? Vamos matar o Ender Dragon logo de cara, né? O Guardian. Mas pra isso a gente tem que fazer nossas coisinhas, né? E a gente quebra de dois em dois, que vai que se tiver um do lado pode ter um do outro, e tal. E vamos sempre quebrar de dois em dois. Não querem quebrar com couro, olha isso, ó. Esse é especialista mesmo, hein? Querem quebrar com couro. Carvão. Carvão vai ser útil, porque a gente tá sem carvão. Vai que a gente já acha... Já notou de novo. Vou voltar lá pra guardar as coisas. Porque vai que a gente acha... A gente acha ferro, acha ouro, a gente tem que assar, né? Então... É bom a gente ter... Olhando pra cima, pra ver se não tem nenhum minério. É bom a gente ir olhando, porque vai que a gente... Deixou algum pra trás, né? Então, como eu tava falando, a gente precisa de carvão, né? Porque ferro, ferro e ouro, a gente precisa de cozinhar, né? Temos ferro, vamos fazer um balde, ó. Temos ouro já assado. Temos ouro já assado. Temos bastante coisa, mas a maioria não é... Nossa, que coisa útil que você tem, não sei o que tem. Fazer aqui os baldes que a gente vai precisar, né? Deixar um aqui. Deixar um aqui e levar um pro Andrew. Aí eu fico com um balde e fico com outro. Isso aí, eu fico com um balde e ele fica com outro. Vamos levar pra ele, né? Olha aí um amigo nosso aí, que joga com a gente de vez em quando. Zazan! É o Zazaru! Mas ele... Só vai aparecer na série, gente. Mas pro episódio 30 e pouco. Vendedor... Vendedor... Spawnando dentro da caverna. Esqueleto. Olha lá, olha que apareceu esse esqueleto, mano. Foi doido? Foi doido, rapaz. Olha ali. Pegar aquela água ali. Pô, que mentira... Nossa, que mentira é o tanto de vida! Nossa, mano! Eu fui morto pelo... Bebeza, o vizinho. Tava com uma pá, mano. É o tanto de vida que a gente... Me tá certo que eu tô sem proteção, sem nada, né? Só tô com o escudo. Pô, mas tirou o vizinho mais de mim, mano. Tá castrado, meu irmão. Vou ter que ir lá agora. E voltar lá... Até chegar lá de novo. Aqui, gente. Essa aqui é a entrada da nossa mina. Não mostrei pra vocês. É tipo um elevadorzinho que a gente fez pra gente entrar na mina. Ela tinha outra entrada, mas a gente teve que tampar a entrada. E agora bugou pra mim. Tá tudo escuro. Eita! Legal, hein? Costumeiro bugar assim, ficar tudo escuro. Você vai pro Nether, né? Eu nem fui pro Nether, tá... Essa sua loucura aí. A gente vai achar o caminho de Vorta. Vorta, 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 Vorta. Tá fazendo isso? É, tem que decorar o caminho. Tem que virar aqui, aí vira aqui. Entra na Obsidian. Da obsidian você dá um pulinho, entra aqui nesse corredor, vai reto, aí você vê a coluna, se vê outra coluna você vira, e vai reto. Agora você vai só reto, 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 um, pá, aí você vira, vai reto, 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 você pega essa rua e vai só reto, só vai reto, 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 e vamos lá, ainda bem que meu sobrinho tá lá, o Wendor tá lá, se não conseguiu matar o bichinho lá e pegar minhas coelhas de borto lá, algumas coelhas tá coelha e algumas coelhas tá no chão ainda, mas ainda bem que ele tá lá. Já estou chegando, ó, tem um ferro ali no chão, ele veio pra cá de armadura, que eu fiz gastar com armadura de ferro, eu não, eu fiz minhas armadura, quando eu vou batalhar, porque ele fica gastando armadura e depois você não tem os equipamentos pra repor, ou pra fazer uma nova armadura aí complica, né? Eu não fico gastando armadura, não. É isso aí, né? O cenoura não é minha, estou tendo com meu escudo, temos que tampar essa água aqui. 11 e 11 diamante dá pra fazer bem com a armadura, não dá não? Aí eu peguei enche o balde d'água de presa ali, peguei um pra mim. Se a gente conseguir pegar mais seria melhor, né? Porque daí dá pra fazer mais coisa, né? E pra ir pro Nether a gente precisa de armadura de fogo, de fogo, armadura de fogo. A gente precisa de armadura de diamante pra poder resistir mais ao fogo. Se a gente tiver espada de diamante também com encantamento de fogo também é bom. Mas se eu fosse Minecraft também inventar esse encantamento de gelo, né? Se você bater nos carros, os carros vão congelar. Se tem encantamento de fogo, por que não pode ser de gelo? E também, flecha de gelo também, né? Flecha de veneno. A flecha de veneno eu acho que tem, mas flecha de gelo mesmo. Pra deixar um encantamento no arco aí ele lança a flecha congelada. Ele transforma o inimigo em picolé. Ó, redstone. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu tô minerando, começa a aparecer terra ou... O cascalho. É, vai fazer o que, né? Tem, tem que coisar, né? Opa! Rapaz! Olha só que a gente achou, rapaz! E... E... Mais diamante. Agora estamos com 16 diamantes, mais com 11 que eu tinha guardado. 27 diamantes. Isso aí. Vamos tampar aqui. Pra não corremos riscos. Desnecessariamente desnecessários. E quem sabe a gente pode voltar aqui futuramente e pegar uma obsidian, né? Porque a gente vai precisar de obsidian pra... Fazer o portal do Nether, né? Olha, mais... Mais diamantes suculentos ali, mano. Ah, mano. Você tá de zoe aí com a minha cara, mano. Opa! Aqui só que tem cascada, ó. Eu vou tampar aqui primeiro, pô. Vou pegar aqui diamante. É, pelo jeito, é só um. O problema é que a minha picaria de fortuna, de um, pelo menos, vira dois, né? Um ferro, redstone. Eu acho que você fica mais patrão no jogo é de redstone, mano. Porque se redstone você acha muito, mano. Praticamente em todo lugar de mina que você vai é redstone. Pra redstone. Pra redstone. Aí você pode falar. Eu tô patrão. Tô patrão de redstone. E você volta se fosse... Rubi, né? Fosse rubi. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar ali o diamante ali. Depois eu minero ele. E até o próximo vídeo do canal. Vlog do Tio Zão Bill. Tchau.